Uma cidade na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, foi bombardeada pelo exército ucraniano. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas no ataque. Em resposta, a Rússia realizou uma série de bombardeios contra o território ucraniano. Em um deles, quatro pessoas morreram. Já na região de Kharkiv, que foi recuperada pela Ucrânia na última semana, mais de 400 quilos de explosivos foram retirados de uma ponte. Corujão do Fazendão, que atravessa toda madrugada comigo, tô aqui te esperando. Quando a gente fala agora de Fazenda, não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado a Seadíssima. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que tá rolando em A Fazenda 14. Não vai levar pro coração. Tá valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News. A Fazenda News.